Foi difícil tudo o que passou O caminho que você trilhou Tantas lutas e sem entender E sempre perguntando o porquê Fica calmo, Deus nunca errou Tu és o alvo que Ele acertou Mas esse tempo de chorar é necessário É Deus capacitando pra você viver o extraordinário Precisas entender que até quando te humilharam Deus estava com você Quando as portas se fecharam Deus estava com você Quando nem conseguia parar de chorar Deus estava contigo pra te consolar E mesmo em meio a perda Deus estava com você Quando te caluniaram Deus estava com você Precisas entender que não está sozinho Mesmo na estrada Tu és o alvo que Ele acertou Tu és o alvo que Ele acertou Mas esse tempo de chorar é necessário É Deus capacitando pra você viver o extraordinário Precisas entender que não está sozinho Precisas entender que até quando te humilharam Deus estava com você Quando as portas se fecharam Deus estava com você Deus estava com você Quando nem conseguia parar de chorar Deus estava contigo pra te consolar E mesmo em meio a perda E mesmo em meio a perda Deus estava com você Quando te caluniaram Deus estava com você Precisas entender que não está sozinho Mesmo na estrada Mesmo na estrada cheia de espinho Deus não te abandonou Você não está esquecido Não és projeto falido Deus não te abandonou Deus não te abandonou Ele sempre está contigo Sempre foi o teu abrigo Deus não te abandonou É só uma questão de tempo Tem um fim Tem um fim até pra esse sofrimento Precisas entender que até quando te humilharam Deus estava com você Quando as portas se fecharam Deus estava com você Quando nem conseguia parar de chorar Deus estava contigo pra te consolar E mesmo em meio a perda E mesmo em meio a perda Deus estava com você Quando te caluniaram Deus estava com você Precisas entender Precisas entender que não está sozinho Precisas entender que não está sozinho Mesmo em meio a perda Deus estava com você Deus estava com você E mesmo em meio a perda Deus estava com você Precisa entender que não está sozinho Mesmo em meio a perda Mesmo na estrada Mesmo na estrada Não está cheia de espiões Não está cheia de espiões Mais uma vez A cena repetia Mais uma vez O pranto acontecia O pranto acontecia Mais uma vez O lamento é ouvido De quem não quer se calar Mais uma vez Esperança que não via mais Mais uma vez Só uma multidão Só uma multidão E nada mais Mais uma vez Muita gente ao seu redor Mas sempre se sentindo só Imagine Uma mulher com a alma angustiada Imagine Não tinha paz, alegria, não tinha nada Imagina Imagine O que ela não imaginava O que ela não imaginava É que a caminho de Naim Jesus Cristo estava Imagine Uma mulher com a alma angustiada Imagine Não tinha paz, alegria, não tinha nada Não tinha nada Imagine O que ela não imaginava O que ela não imaginava O que ela não imaginava É que a caminho de Naim Jesus Cristo estava Já estava tudo pronto Para o enterro Uma multidão Uma multidão seguia Rumo ao cortejo O que ela não sabia É que naquele dia O enterro não iria acontecer Já estava tudo pronto Para o espetáculo Um dos maiores encontros Estava para acontecer Estava para acontecer A morte e a vida Logo iriam se encontrar Na porta da cidade O enterro e a para Jesus chega na hora Você tem para o caixão E rompe a multidão E vai em certa direção E para em frente A uma mulher Que não protege o choro E diz Mulher não chore Pois eu sou o teu senhor Tocando no skip O menino levantou E de repente E de repente o choro parou E de repente o choro parou Verdade que a gente é pó Mas quando esse pó Se rende Ele logo atende E de repente o choro parou E de repente o choro parou É mesmo assim que acontece O mal não tem alternativa Aonde Jesus chega Vem trazendo vida Pra ele não importa Tempo e duração Se for de quatro dias Doze anos Não importa Ele vem ao teu encontro Vem lutando Vem vencendo Pelejando Vem rompendo As barreiras Derrubando As cadeias Vem rompendo Quebrando laços Dando vitória Dando vitória Pra sua glória Ele vem lutando Vem vencendo Pelejando Vem rompendo As barreiras Derrubando As cadeias Vem rompendo Quebrando laços Dando vitória Pra sua glória Porque ele vive 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 De repente o choro parou De repente o choro parou Verdade que a gente é pó Mas quando esse pó se rende Ele logo atende De repente o choro parou De repente o choro parou É mesmo assim que acontece O mal não tem alternativa O mal não tem alternativa Aonde Jesus chega Vem trazendo vida Pra ele não importa Tempo e duração Se for de quatro dias Doze anos Não importa Ele vem ao teu encontro Vem lutando Vem vencendo Vem vencendo Pelejando Vem rompendo As barreiras Derrubando As cadeias Vem rompendo Quebrando laços Dando vitória Pra sua glória Porque ele vive Ele vive Ele vive Ele vive E na sua presença Só tem barulho De glória Só tem barulho De glória Jesus desce do barco com os seus discípulos A multidão Aguarda ansiosamente Pelo povo ali É bem recebido Liberta os cativos Cura os doentes Bem no meio do povo Aparece um homem Desesperado Pede a Jesus Ajuda Se prostra na areia Diante do mestre Chorando Chorando Humilhado Faz a sua súplica Senhor A minha filha Está morrendo Não sei o que fazer E vim te suplicar Mas sei que se vier E se lhe pôr as mãos E com o seu poder E com sua unção A enfermidade sai E ela viverá Acontece que quando Jesus seguia Jairo Para curtir a sua filha Aparece uma mulher Que sofria 12 anos E o fluxo do sangue Ela crê Que se enfrentar a multidão E tocar nas vestes de Jesus Será curada Assim foi Fez E recebeu a cura O mestre sente que dele Saiu virtude E pergunta ao povo Quem o tocou Ela se apresenta E conta ali o caso E ele fala Mulher A tua fé te salvou Mas de repente Chega alguém Na casa de Jairo E sussurra No ouvido dele E lhe diz Não incomodes mais o mestre A sua filha já morreu Não tem pra que ele Deixar o mestre ir Ela já faleceu Jesus olha para Jairo Jesus olha para Jairo Chorando amargamento E se aproxima dele Como Deus presente Fala ao seu ouvido E diz Meu amigo Não temas Crer somente Jesus chega na casa O povo chorando A menina morta Amanhã nos prantos O velório para Ninguém falou Anda Jesus agora Ordena A menina levanta Ela abre os olhos E torna a viver Mas quando Jesus chama Tem que obedecer Mas o segredo da vitória É só um É somente crer Não tem mais crer Que eu saio Que eu mudo Liberto Que eu curo Que eu faço Desfaço Refaço Que eu junto Que eu levo Que eu trago Que eu piro Que eu saro Que eu tiro Que eu ponho Engrandeço e abato Sou grande Na terra Sou general de guerra Hoje eu cheguei aqui Já mudei a atmosfera E o que era velório Na tua vida Eu já transformei em festa Cheguei na tua casa E estou dando vida Saúde aos seus filhos Restaurando a família E a morte que reinava Não suportou minha glória Pois eu cheguei na casa Ela tem que ir embora Recebe vida Crê somente Estou mudando a história Do fim que era eminente E o que era velório Não é mais Eu tornei festa Que eu saio Que eu saio Que eu saio É paz É paz Que eu junto Que eu levo Que eu trago Que eu firo Que eu saro Que eu tiro Que eu ponho Em grande É sonho Sou grande Na terra Sou general de guerra Hoje eu cheguei aqui Já mudei a atmosfera E o que era eminente Na tua vida Eu já transformei em festa Cheguei na tua vida Cheguei na tua casa E estou dando vida Saúde aos seus filhos Restaurando a família E a morte que reinava Não suportou minha glória Pois eu cheguei na casa Ela tem que ir embora Recebe vida Crê somente Estou mudando a história Do fim que era eminente E o que era velório Não é mais Eu tornei festa de crente E o que era velório Não é mais Eu tornei festa de crente Santidade Gera intimidade E eu quero Ser íntimo de Deus Contemplá-lo Face a face E prostrado O adorar Santidade Gera intimidade E eu quero E eu quero Ser íntimo de Deus Contemplá-lo Face a face E prostrado O adorar Separado estou Para o teu louvor Consagrei minha vida Em teu altar Em teu altar Justificado estou Teu sangue me purificou Minhas vestes Não vou manchar Não vou manchar Vou guardar Não vou manchar Não vou manchar No ar Não vou manchar Não vou manchar E eu quero Vou adorar pra sempre, santo pra sempre, santo pra sempre, santo pra sempre, santo Santidade pra viver e não me contaminar, santidade pra andar e não tropeçar Santidade pra não dar legalidade ao inimigo, santidade para ver a face do Deus vivo Santidade pra ter contigo comunhão, santidade pra viver sua unção Santidade ao falar, ao erguer as minhas mãos, santidade para impactar minha geração Santidade gera intimidade e eu quero ser íntimo de Deus Contemplá-lo face a face e prostrado o adorar Santidade gera intimidade e eu quero ser íntimo de Deus Contemplá-lo face a face e prostrado o adorar Santo pra sempre, santo pra sempre Santo pra sempre, santo pra sempre Santo pra sempre, santo pra sempre Santo pra sempre Santo pra sempre, santo pra sempre Santo pra sempre, 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 santo pra sempre montes, dava pra ver bem de fronte, todo vale de Elá, onde iriam guerrear, mas do nada em meio a lida, os filisteus se agitam, e vão abrindo espaço, para alguém se aproximar, quando então aparece, o gigante filisteu, confrontando ao duelo, porém Israel temeu. Parecia irreal, aos olhos naturais, Israel logo se assusta, pois o soldado armado, tinha grande estatura, e a sua armadura, chegava a causar favor, enquanto observava, o gigante gritava, chamando pra luta, mas ninguém se dispôs a entrar na disputa, com medo do gigante, Israel calou, mas de repente aparece um menino, trazendo então consigo, uma funda e cinco pedras, pra confundir aquele que se acha grande, meu Deus não usa gigante, ele usa o pequenino, se o gigante te deixou amedrontado, tu vai ficar assustado, quando usar o menino. E lá vai então Davi, pra guerrear, em direção aonde o gigante está, e todo um povo admirado, vendo o menino entrar na guerra é desarmado, o gigante tinha espada, tinha lança, tinha arco, e a criança uma funda e uma pedra, porém Deus só pra confundir o grande, menino mata gigante, e com a pedra está na testa. Por que com Deus é assim? Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e as fracas, para confundir as fortes, e as humildes desse mundo, e as desprezáveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. A fim de que todo aquele que venha gloriar-se, glori-se no Senhor. O menor hoje aqui, Deus vale o santo, vai levantar, vai pôr de pé pra guerra. Muitos verão admirados, você entrando nessa guerra desarmado. O gigante vem com espada, vem com lança, com escudo, e por isso pensa que já te venceu. Tu não vais usar nenhum tipo de arma, apenas minha palavra e quem derruba ele sou eu. Sou Deus e faço e que desraço, meu Deus, humilho, e quando quero exalto, tiro de cima e ponho embaixo. Eu entro em cena e mudo o quadro, uso o menor dos céus meus, só pra mostrar que o grande aqui sou eu. O menor hoje aqui, Deus vale o santo, vai levantar, vai pôr de pé pra guerra. Muitos verão admirados, você entrando nessa guerra desarmado. O gigante vem com espada, vem com lança, com escudo, e por isso pensa que já te venceu. Tu não vai usar nenhum tipo de arma, apenas minha palavra e quem derruba ele sou eu. Sou Deus e faço e que desfaço, meu Deus, humilho, e quando quero exalto, tiro de cima e ponho embaixo. Eu entro em cena e mudo o quadro, uso o menor dos céus meus, só pra mostrar que o grande aqui sou eu. Me dá glória que eu faço, quebra lança e corta o laço, retiro tanto o embaraço e entre em cena por você. Se o gigante te afronta, vou te ver tão pequenino, meu filho, deixa comigo, eu derrubo por você. Resultado é vitória, 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 abre a boca e manda glória. Resultado é vitória, 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 receba sua vitória. Me dá glória que eu faço, quebra lança e corta o laço, retiro o todo embaraço e entre em cena por você. Se o gigante te afronta, por te ver tão pequenino Meu filho, deixa comigo, eu derrubo por você Resultado é vitória, 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 vitória Abre a boca e manda glória Resultado é vitória, 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 vitória Abre a boca e manda glória Recebe tua vitória Amém Filho meu Tenho tantos segredos pra te revelar Já não me percebes quando quero contigo falar Vamos conversar Sou teu amor Conheço bem Ganho teus anseios e tuas aflições Quando em silêncio choras E ninguém ouve o gemido do teu coração De você não abro mão Antes mesmo de você falar Já conhecia Já conhecia o teu pensar Eu te formei, te dei um fôlego de vida Pra me adorar Antes mesmo Antes mesmo de você nascer Antes da sua história A vida existir Te acalma E repousa tua alma Foi eu quem te escolhi Foi eu quem te escolhi Eu estou aqui Se cai Se caís eu te levanto E te levanto E te levo em meus braços Sou teu amigo Estou contigo No caminho Lago a lado Minha promessa Está de pé Não envelhece Sou teu amaro Eu vim te ajudar Eu vim te ajudar Mesmo cansado E sem força Quase caindo Chegou até aqui A esperança foi embora Até disse a saída É desistir Mas eu sou o teu Deus E falo contigo assim Estou te dando graça Pra continuar Estou te animando Para caminhar Estou abrindo as portas Pra você passar Estou te carregando Pode descansar Enquanto você chora Estou a te voltar Te enchendo de um som Para profetizar E quem duvidou Da tua chamada Irá vê-la continuar Eu vou te levantar Vou cumprir tudo que eu disse Que iria acontecer Que iria acontecer Eu estou te dando força Te moldando Minha presença Irá com você E no final Da sua trajetória Irás cantar vitória 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 Enquanto você me dá glória Quebro todas as correntes Faço o ambiente estremecer Enquanto você me dá glória Algo novo acontece e faço o fogo descer Me dá glória que eu trabalho Me dá glória que eu posso Me dá glória que eu vou começar a agir Me dá glória que eu desfaço Embaraço, quebra lança e corto o laço E faço o gigante cair No teu glória eu visite a tua casa No teu glória eu te encho de poder No teu glória eu entro com providência E se caíres na fornalha eu passeio junto com você Irás cantar vitória Tu irás cantar vitória No teu glória eu te encho de poder No teu glória eu te encho de poder Já vi geleira se derreter Até o sol se esconder Já vi império desmoronar Mas Deus eu nunca vi mudar Já vi gigante Já vi gigante Ao chão cair Ao chão cair E governante E governante Jesus sair E arrogante E arrogante Ter de se humilhar Mas Deus Mas Deus eu nunca vi mudar Meu Deus não mudará jamais O que Ele fez Ainda faz Pode passar Pode passar Pode passar Na terra e o céu Mas Deus será Sempre Eu nunca vi Já vi profeta Estremecer Estremecer E de rainha Se esconder E sacerdote A fé negar Mas Deus eu nunca vi mudar Já vi Já vi relógio Retroceder Retroceder E ao meio dia E ao meio dia Só se deter Que o rei Que o rei O trono Tem que deixar Mas Deus eu nunca vi mudar Meu Deus não mudará jamais Jamais E o que Ele fez E o que Ele fez Ainda faz Pode passar Pode passar A terra e o céu Mas Deus será Mas Deus será Eu Teu Deus não mudará Jamais O que Ele fez Ainda faz Pode passar Pode passar Pode passar A terra e o céu Mas Deus será Sempre Sempre Fiel Teu Deus será Sempre Fiel Nosso Deus será Sempre Fiel E quando Tu Chegas Tudo muda Tempestade Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite Escura Te aflige Eu te convido A em mim Me confiar Eu sou Teu Pai Sou Teu abrigo Eu sou Teu Deus Teu melhor Amigo 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 Eu te convido a em que confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu par Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Me coragem sou eu Não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu amor Eu estou a liga Tchau Sua bondade Em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Até o fim Hoje e pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje e pra sempre Me guardarás Grande amor Seu perdão Que me tirou da escravidão Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Vestes limpas me entregou Grande amor Seu perdão Sei que estás aqui Amado, sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei, eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Tu serás Não me amarei, eu nada terminei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Pra sempre confio em ti Enche Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio a dor Mesmo em meio a dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Posso confiar Em te descansar Posso confiar Posso confiar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Quando fraco sou Mesmo em meio a dor Mesmo em meio a dor Quando fraco sou Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em te descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Como eu sou no mesmo elevador Tu me lembras de filho do sol Eu posso confiar em ti descansar Tu me guias por seu favor Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Não me amarei, eu nada temerei Meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Pra sempre confio em ti, Jesus És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu É essa canção que não tem fim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu E não há outro como tu O teu amor O teu amor é tudo que eu preciso Preciso Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo Escondejo O teu amor O teu amor é tudo que eu preciso O teu amor é tudo que eu preciso O teu amor é tudo que eu preciso E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso O teu amor é tudo que eu preciso E não há outro como tu Esa canção É muita Esa canção E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que só Tu és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo Em Tua presença Eu estou para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teus sinais Poder sentir o Teu mover Mostra a Tua glória, ó Deus Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha aqui Queima os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de coragem Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Eu posso ouvir Como um vento de poder 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 Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Com meus olhos em Ti Com meus olhos em Ti Desisti Com meus olhos em Ti Eu vi essas promessas Confiarei somente em Ti Confiarei somente em Ti Com meus olhos em Ti Eu vi essas promessas Verdade e fidelidade Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade e fidelidade Bondade e fidelidade É o que vivemos em Ti É o que vivemos em Ti E o que vivemos em Ti Faz gatos e viau Dragão convida um very Ans por Gato Identificação Edher Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando que estou Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando que estou És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que queimando o que estou Que queima em meu ser Que queima em meu ser Tu és meu Senhor Santo, Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Amém Amém. 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 Diga aos montes, movam-se Diga ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga aos montes, movam-se Diga ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga aos montes, movam-se Diga ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga aos montes, movam-se Diga ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga aos montes, movam-se A CIDADE NO BRASIL